Pelo menos 14 pessoas acabaram detidas pela Polícia Federal do México na sequência do ataque de sábado ao Palácio Nacional em protesto pela apatia da justiça face ao desaparecimento, em setembro, de 43 estudantes que se creem raptados por um cartel de droga do Estado de Guerreiro, no México. Os manifestantes exigem admissão do presidente e reclamam o regresso com a vida dos estudantes. A todos os níveis a justiça está de rastros. Temos um péssimo governo. Eu espero que não, mas o que estão a provocar é que o povo se enfureça e que se passe algo de grave. O ataque ao Palácio do Presidente do México foi o culminar de uma manifestação com mais de 3 mil pessoas que clamaram justiça pelos estudantes, os quais já estariam mortos, de acordo com a confissão de três membros do cartel Guerreiro Unido, citada sexta-feira pelo procurador-geral Jesus Murillo. Com o país empolveroso, Henrique Peña Nieto não se coibiu de manter a agenda oficial. O presidente do México, acompanhado pela esposa, Angélica Rivera, chegou esta quarta-feira a Pequim para participar no Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Depois da China, Peña Nieto tem ainda previsto uma visita oficial à Austrália para participar numa reunião do G20. Tchau! Tchau!